Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui nos estúdios da Flap mais uma vez para gravar o Flap Talk 09, hoje dia 16 de outubro de 2024, para trazer as últimas novidades da aviação mundial. Não só Brasil, mas mundo, não é Fábio? Isso aí Flávio, sempre aqui mostrando esse dinamismo da aviação com muitas notícias que vão acumulando durante a semana. Notícias cuidadosamente preparadas desde segunda-feira, a gente faz aquele pupurri de imagens, de compilados ali do que mais importante aconteceu da aviação da semana passada para cá, para informar os inscritos do canal. Não é isso Panda? Tudo bom Panda? E aí, bom dia, como é que vocês estão? Firme e fortes? Estamos bem por aqui, estamos bem. Seja bem-vindo aí. Obrigadão. Ao nosso novo Flap Talk. É isso? Vamos nessa. Vamos lá. E vamos recolar com o patrocínio da JetFlow, né? Que é a empresa que vem aí apoiando o canal, a Flap TV, que está nos permitindo crescer bastante, ganhar mais relevância no mundo da aviação. E a JetFlow, vocês já sabem, é uma tremenda opção para quem quer dar uma decolada na carreira internacional. Você que tem a carteira de A320 no Brasil, vai até os Estados Unidos nas instalações da JetFlow em Sanford, pertinho de Orlando. E com 15 dias de permanência lá, você faz dois dias de Ground School, duas sessões de simulador, um check ride. E conseguindo, claro, passar, você sai com a tua carteirinha de A320 FAA. A JetFlow cuida de todos os aspectos legais para você, te dá a maior assessoria e com isso você pode realmente, com a carteirinha FAA, fazer o que você bem entender na aviação. Pode voar no mundo inteiro a família A320. Tudo isso com a simpatia do nosso comandante Petri, que é dono da escola, do centro de treinamento, brasileiro, piloto de A320 ele também. E claro, é aquela combinação maravilhosa, que é o calor humano e a simpatia do brasileiro com o profissionalismo norte-americano. Essa combinação, você só encontra na JetFlow Aviation, os endereços estão aí e vamos que vamos. Obrigado Petri, estamos juntos aí com a Flap TV e a JetFlow. É isso aí. Sim. Uma possibilidade absurda, né, panda, de carreira, né? É incrível, né? Exterior, né, voar nas empresas asiáticas, né, ali Middle East, abre as portas para o mundo, né? É uma... Se você quiser, né? Exatamente, carteira FAA abre portas, é isso aí. E vamos dar início à nossa decolagem aqui, né, Fábio? Com o Embraer. Com o Embraer. Embraer com várias novidades e uma das principais aí é o eFreater, que foi certificado pela FAA. É uma certificação bem importante para o modelo, a certificação da EASA, a expectativa é até o final do ano, né? E essa é uma aeronave, uma das principais apostas aí da Embraer para o mercado de cargas, né? Então, é uma conversão, né, do modelo 190 e do 195. Por enquanto, a gente está com 190, que é esse na foto. E ele está num nicho ali, praticamente nadando sozinho, né? Ele tem mais capacidade que os turbo hélices e tem um custo de operação menor do que os jatos, por exemplo, da família 320 e 737. Eu até estava dando uma pesquisada, a gente tem aqui, por exemplo, o 737-700, ele tem capacidade, né, o payload de 17.800 quilos. O eFreater, o 190, são 13.150. E aí, abaixo disso, a gente tem, por exemplo, o ARJ-21, que não chama mais assim, a gente vai falar dele daqui a pouco. Mais adiante. Com 10.150, o que a gente tem ali de equivalente com o 190 é o 737-200, mas que já é uma geração aí passada, né, que está ali com 13.600 quilos de payload. Então, é uma aposta bem legal da Embraer. Tem 10 encomendados pela Nordic Aviation Capital, que vão voar no Quênia com a Astral. É uma empresa que hoje opera DC-9, 727, 767-200. Eles vão ser os lançadores aí do 190 eFreater. Tá, mas é uma excelente opção, né, para a empresa que quer converter, né, o seu modelo E1, né. Você tem ideia de quantos modelos E1 ainda operam em todo mundo aí? Eu acho que esse número a gente não tem de cabeça assim, mas tem centenas deles operando. E a conversão para a categoria de cargueiro, tanto do modelo 190 como do 195, eu acredito que tem um bom nicho aí no mercado, ainda disponível, né. Principalmente com relação a esses pesos que você falou, né, nessa categoria. É um mercado que ele está ali entre esses modelos. E o primeiro passo é essa certificação, né, pela agência americana, né, Federal Aviation Administration, que já também abre portas, né, também para... Com certeza. Para o mercado americano e outros mercados, né. É, lembrando que ele já está certificado pela ANAC, né. Uhum. E... E essa pintura? Ah, ficou bonita, né. Bonita, né. E eu fiquei sabendo que essa pintura foi feita lá pela Gol. Sim. Gol Aerotec. Feita lá em Confins, né. Lá em Confins, é isso aí. E em breve, pessoal, lançaremos aí um vídeo bem interessante. Nós estivemos visitando lá as instalações da Gol Atec em Confins. Fizemos um vídeo bem interessante. Vocês terão muito em breve esse conteúdo no canal. É só acompanhar. Não é isso? Sim. E o legal, né, da gente ver o modelo cargueiro é que é uma sobrevida, né, para o modelo. Como aconteceram com vários outros, né, aí o 727, MD-80, os próprios 737-NG, A320-CEL, é uma nova oportunidade. Excelente. E essa história aí do C390 ganhando o campo? Conta mais um pouquinho para a gente. Pois é. Então, comenta-se, né, aí que Chile, Marrocos, Arábia Saudita também teriam encomendado o modelo. A gente não tem isso confirmado, mas parece que surgiu uma imagem, não é isso, Flávio? É, surgiu uma lâmina semana passada numa apresentação. E além dos países onde ela já negociou esse modelo, né, apareceu ali Chile, Marrocos e Arábia Saudita. Então, a gente deve ter novidade aí muito em breve, né, com relação a encomendado. Eu andei dando uma pesquisada. O Marrocos, por exemplo, tem uma frota grande de C-130 com 40 anos em operação. São 26, se eu não me engano. Então, se conseguir essa venda aí, vai ser mais um passo importante para o milênio. É isso, Panda? Poxa, é. Uma série de boas notícias aí, lembra-lhe. Importante lembrar que quando você tem uma versão P2F, né, passenger to freighter, você valoriza os ativos, você valoriza as aeronaves que estão no mercado hoje, porque elas passam a ter uma sobrevida. Então, por exemplo, para clientes que utilizam a versão PAX, né, a versão passageiro do Embraer 190 e 195, né, essa família agora ganhando essa versão cargueiro, os aviões de passageiros, né, eles passam a ter um valor um pouquinho maior de mercado, ou seja, você aumenta o valor agregado da frota de quem já opera o avião de passageiros. Por quê? Porque você passa a ter a opção de converter para cargueiro. Então, mesmo quem não tem o cargueiro, e mesmo quem não vai fazer a conversão para cargueiro, já sai beneficiado, porque essa possibilidade de converter em cargueiro já dá uma... É natural, né, você passa a ter um mercado mais quente para aquela aeronave, então, os lessores, as empresas que são muitas vezes donas dos aviões, acham graça nisso porque falam, bom, o avião quando parar de voar para passageiro, ele ainda tem a opção de ser convertido para cargueiro, né. Então, é um passo muito importante que a Embraer dá, mostra a maturidade já do produto da linha 190, 195, 170, 175, né, e, claro, a gente começa a pensar que está ficando velho, porque eu lembro de ter ido no rollout do 170 lá em São José dos Campos. Pois é. E você para e pensa e fala, caramba, agora o 190 já está sendo convertido para cargueiro. Convertido para cargueiro, é. Sim. E quanto ao 390, né, é uma questão de tempo. A plataforma, ela é muito capaz, é um avião absolutamente desenhado sem qualquer tipo de comprometimento, aquele sonho de qualquer projetista, né, faça o melhor avião da classe, né. Ah, mas não precisa adaptar nada. Não, não, não. Você pega as melhores soluções que existirem no mercado, se possível melhora essas soluções e cria uma plataforma totalmente nova. Resultado, o C390, né, que vai ganhar outras concorrências, vai aumentar o número de mercados servidos e tem tudo aí para permanecer como um fazedor de dinheiro para embaiar pelas próximas décadas, né, porque é de se imaginar um mercado aí de talvez mil aeronaves voando, claro, não da noite para o dia, mas se for para substituir aí o C-130, o complementar o C-130, dá para imaginar um cenário de mil C-390 vendidos nas próximas décadas. É, é isso aí. E nós temos também novidades com relação ao IVE, né, que é a Aeronave Elétrica de Pouso e Decolagem Vertical, o EVETOL, né, da Embraer. A Embraer conseguiu uma linha de financiamento junto ao BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, né, de 500 milhões de reais, né, para uma unidade fabril ali em Taubaté, muito próximo de o Vale do Paraíba, né, muito próximo de São José dos Campos, da sede da Embraer, e eles planejam aí produzir 480 aeronaves por ano, né, com quatro fases de produção, 120 aeronaves cada, né. A IVE tem o maior backlog do mercado com cartas de intenção para 2.900 aparelhos. É muita coisa, né. Muita coisa, né. Clientes Elisul, Fora. São 30 clientes em 13 países, né, representando um potencial de 14,5 bilhões de dólares em receitas para a empresa. É, o futuro chegou, né. É, o futuro chegou. É isso aí. E nós temos aquele vídeo, Cris? É isso aí. Vamos lá subir. Vamos andar. Esse foi um rollout que fizeram no Mocap, ali em Gavião Peixoto, né. Então, aqui a gente já tem uma ideia do tamanho, né, em escala, né. E essa é a apresentação, né, do Mocap, em Gavião Peixoto. Lá em Gavião Peixoto. Foi apresentado para a imprensa e um grupo de funcionários envolvidos nesse projeto. Mas, bacana, né, Panda? Bacana sou eu que já vou aí no IVI, rapaz. Opa! Ah, é verdade, né. Você teve no Mocap dele, né. Tô metendo banca, não. Não vou aí. Eu vou aí virtualmente. Virtual, virtual. Muito bacana. Eu entrei numa sala de simulação 3D da Embraer, né, de realidade virtual. Você coloca aquela máscara, né, e foi muito bacana. Eu embarquei dentro de um IVI e fiz o voo de 5 minutos. É muito, muito real. Assim, muito bacana. Você vê a porta fechando, decolando, ganhando altura, voando baixinho em cima da cidade. Foi realmente sensacional. Deu para pegar um gostinho do quão maravilhoso vai ser o futuro da mobilidade urbana, né, que é uma aposta de vários fabricantes mundiais não só da Embraer. E que, claro, né, nesse momento está todo mundo atirando para tudo quanto é lado, né. Você vê aí um monte de ideias a respeito de propulsão, do padrão de pilotagem, se é autônomo ou não é, se tem um piloto ou tem dois, autonomia, capacidade, carga paga, enfim, todos esses aspectos que ainda estão sendo trabalhados. Mas, como você acabou de falar, né, como vocês acabaram de falar, aí tem uma robustíssima carteira de pedidos aí de quase 3 mil aeronaves. Então, dá para imaginar que o futuro, novamente, parece muito róseo, parece muito otimista para a Embraer. E o mercado tem notado isso. As ações têm reagido muito bem, né. A Embraer tem conquistado alguns pontos muito importantes e a gente fica muito feliz, muito orgulhoso, como brasileiro, né, de ver vários projetos, vários processos, várias frentes de trabalho da Embraer voando cada vez mais alto. Não vou nem falar na aviação executiva, que é um case de sucesso internacional, avião, jato executivo mais vendido do mundo, é o Fino 300 há alguns anos. Então, assim, parabéns, Embraer, por esse e por outros feitos dignos de absoluto respeito e consideração. É isso aí, é isso aí. A coisa é agora, né. A gente está falando... Só aqui a gente já comentou de três produtos, né, de, como você falou, né, Panda, frentes diferentes, né. Então, a gente vê um imenso sucesso aí da nossa fabricante. É, talvez a coisa só pegue um pouquinho com relação à regulamentação, né, espaço aéreo, né, isso ainda vai ter que ser muito bem ajustado, né, não estou falando só aqui, o mundo todo, né. A gente tem espaços cada vez... Com certeza esses estudos já estão correndo, né, sendo elaborados. Já existe, mas até, de fato, entrar em operação ainda vai demorar um pouquinho, né. Mas são números expressivos e a coisa só tende a decolar em high speed aí, né. Sim. E agora vamos falar de 777X atrasado novamente. Mais uma vez? Isso. O que houve dessa vez? Agora eles colocaram a data para 2026. Os testes ainda estão paralisados, né, desde aquela ocorrência lá no Havaí que eles detectaram, né, um problema estrutural, a peça que conecta ali o motor com a asa. E mais um atraso. Emirates não está satisfeita. Eles falaram essa semana que estão aí em conversas sérias com a Boeing, né, para... Porque os planos deles estão muito atrasados, né. Você espera um avião que vai ser entregue em 2024, 2025, agora 2026. E o cargo, né, o 777-8, a versão cargueira está só para 2028, a Boeing comentou. E um comunicado interno para os funcionários essa semana. é, não só a Emirates, né, a própria Lufthansa tem um número considerável aí de encomendas, né. Sim. E aí fica prorrogando a aposentadoria, né, de clássicos aí que continuam em operação, mas, infelizmente, é mais um atraso aí que dessa vez, olha, eu confesso que me pegou de surpresa. Eu pensei que a coisa estava bem encaminhada, mas... Sim. Agora parece que teve um novo atraso. Quer comentar, Panda? Ah, eu não... Enfim. Eu fico meio chocado com essas notícias que tem vindo da Boeing, assim, são muito negativas. Eles vão dispensar 17 mil colaboradores, também foi anunciado isso recentemente, né. Enfim, é triste ver uma companhia que outra hora foi a líder mundial, né, que perdeu essa posição já há algum tempo para o Airbus ter uma sucessão de problemas sérios, assim, né. Ela está com resultados aí econômicos, né, em função desses problemas de origem técnica muito negativos. Tudo bem, ela é grande demais, ela é uma... É e vai continuar sendo uma potência da aviação, mas é um... É mais um olho roxo, né, é mais um golpe desferido contra a imagem da Boeing que já não está essas coisas. E, claro, né, a Emirates que havia apostado no 777X, né, como um dos seus, talvez, o maior vetor de crescimento e substituição do A380, se vê agora com esse passe aí, né, eu não sei se eles vão querer esperar até 2026, não existe garantia nenhuma de que o avião entre em 2026, eles provavelmente não podem e não querem e certamente acredito que não vão esperar muito mais tempo, não. Existem outras opções no mercado, né, o A350-1000 é uma delas, né, a Emirates acaba, está recebendo agora o primeiro A350-900 e não vai ser nenhuma surpresa para mim se um dia desses a Emirates chegar e falar, olha, a gente optou por reconstruir nosso plano de reequipamento de frota com o A350-1000. É bom lembrar que isso já aconteceu antes, aconteceu com o MD-11, por exemplo. O MD-11, quando ele nasceu, quando ele começa a voar em 1990, ele recebe uma importante encomenda da Singapore Airlines que comprou 20 aviões. Só que quando o avião começou a voar, a McDonnell Douglas teve a surpresa desagradável de descobrir que ele consumia 6% a mais do que o que estava nas garantias oferecidas para os clientes. Quando você lança um novo projeto, você faz garantias mínimas de performance e é claro, isso é levado a contrato e você tem que honrar esse contrato. O avião vai voar tantos quilômetros com tal consumo específico, você vai colocando tudo isso, inclusive, para o planejamento da companhia poder estudar o que pode, o que deve ser feito e se aquele avião é ou não adequado. No caso do MD-11, esse consumo de 6% a mais de combustível matou o avião para a Singapore Airlines. Com esse consumo de 6%, várias fotos que a Singapore pretendia voar com o MD-11, ela entendeu que não voaria ou voaria com severas limitações. A McDonnell Douglas ficou preocupadíssima porque era e continua sendo um dos clientes de maior prestígio no mundo e para resumir essa história a McDonnell Douglas perdeu a encomenda da Singapore. A Singapore acabou optando pelo A340-300 no lugar do MD-11, o que deu um reforço importante para o Airbus para o programa A340 e foi meio que uma apunhalada no peito da McDonnell Douglas que pouco tempo depois acabou sendo inclusive comprada pela Boeing. Ela foi comprada em 97 e essa ocorrência foi ao redor de 1990. para complicar quando a American Airlines recebeu o seu primeiro MD-11 mesma coisa o avião chegou ele não atingia aqueles mínimos garantidos em contrato e o Bob Crandall que era o presidente da American Airlines na época porque ele falou olha a América não vai receber esse primeiro e não vai receber mais nenhum MD-11 da encomenda até vocês retificarem os problemas e de fato foi assim a McDonnell Douglas teve que retrabalhar fazer um processo um projeto de emagrecimento e melhoria enquanto a linha já estava aberta do projeto e o que acontece é o seguinte quando você não se compromete e não obtém aquilo que está prometido em contrato isso é sério demais isso pode levar ao cancelamento de encomendas como foi o caso da Singapur e é o que eu estou falando se a Boeing continuar atrasando o 777X ela pode vir a ter más notícias de clientes que vão acabar optando por escolher aviões concorrentes espero que isso não aconteça a saúde da Boeing a saúde de qualquer fabricante é algo que nos deixa felizes e problemas de qualquer fabricante em qualquer projeto nos preocupam como indústria como veículo de comunicação a gente torce para esses aviões maravilhosos que estão aí nas pranchetas ou já em teste cumprirem as metas e representarem uma mudança significativa para as próximas décadas da aviação é isso aí a gente entende é claro uma aeronave só entra em operação mesmo depois de certificada muito testada isso mostra como a indústria é segura né Panda mas assim são atrasos muita coisa recorrente isso não era assim você vê o 747 entre a decisão de construir o avião e a entrada em serviço foram 4 anos 4 anos o que teve que construir uma fábrica para abrigar o 747 então foi o primeiro wide body primeiro avião com motores na categoria de 50 mil libras de empuxo enfim tudo novo o avião que era mais do que o dobro do maior avião à época e os caras entregaram e fizeram o primeiro avião voar entre a decisão de começar o projeto e o primeiro voo não deu nem 3 anos entrega em 4 anos então porque que naquela época eles conseguiam fazer e hoje não conseguem mais quanto tempo já tem o projeto do 777X que na verdade é um derivado vamos lembrar é do 777-300 e do 200 e fala pô cara não é possível tem algo de muito errado tem algo de podre no reino da Dinamarca vamos ver o que acontece lembrando que a gente tem um atraso também na certificação dos modelos dos 737 Max 10 e Max 7 sim também estão aí tendo sucessivos atrasos na certificação com a FAA é a nossa torcida fica pra que tudo entre nos eixos né e que a empresa trilhe uma nova rota a partir de 2025 né vamos ficar na torcida sim e essa expansão é mais ou menos como o Corinthians assim a gente torce pra que dê tudo certo assim né ou muito ou não né ou não ou não tô brincando no caso da Boeing a gente torce mesmo aqui tem um grande fã da Boeing sim 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 três aqui né é isso aí é isso aí e agora nós temos uma expansão né Fábio histórica da United Airlines é isso isso aí foram oito novos destinos que eles anunciaram olha aí o mapa com as rotas para os novos destinos então a gente vai ter Dakar a partir de Washington Bilbao Palermo Faro Madeira Inuk a partir de Newark e o Lambatar na Mongólia e Calcium no Taiwan a partir de Tóquio né com aqueles 737 800 que eles ficam baseados ali em Guam e Tóquio sim então uma expansão bem interessante eu não sei vocês mas assim eu já tô com minha mala pronta pro voo da Groenlândia esse eu achei bem interessante somos dois é um voo já voou no Greenland depois é um lugar que eu sempre quis conhecer e tem uma coisa engraçada da Groenlândia que é o nome a Groenlândia foi descoberta no verão do norte então quando os navegantes chegaram e viram ela ao longe a ilha falaram puxa uma ilha verde Greenland e a Islândia Iceland a Ilha do Gelo foi descoberta no inverno então olharam de longe e falaram puxa uma terra de gelo é a Ilha do Gelo a Islândia e é justamente o contrário a corrente do Golfo abraça a Islândia e as temperaturas da Islândia são muito maiores normalmente do que as temperaturas da Groenlândia então aquela que é verde é mais fria do que aquela que é de gelo isso é só uma curiosidade mas eu quero muito ir para a Groenlândia se você quiser de repente a gente vai junto fazer um Washington Nuke não é um voo tão longo deve ser um voo de 3,5 4 horas então ficou mais fácil chegar na Groenlândia antes você tinha que ir provavelmente você tinha que ir para Copenhagen ou para a própria Islândia para depois voltar para a Groenlândia agora na América do Norte tem uma tem uma opção pela América do Norte que é pelo Canadá por Iqualuit com o Dash o que é 200 mas é um voo por semana a única ligação da Groenlândia com a América do Norte essa da United é uma porta interessante até porque a Groenlândia é pouco servida é um mercado que só tem a Air Greenland e a Islândia voando lá é bem bem interessante esse voo e outro fato interessante é que o maior país da Europa é a Dinamarca pouca gente para para pensar mas sendo a Groenlândia território dinamarquês se você somar a Groenlândia com o território continental da Dinamarca ela é o maior país da Europa em extensão interessante isso mas que história curiosa Greenland e um palmeirense querendo ir para lá Greenland porque será por acaso dando sequência e só para completar além dos novos destinos eles também tem outras rotas anunciadas Tóquio para Palau Washington para Veneza e Nice além do acréscimo de frequências que eles vão ter em outras frequências para Atenas para Palma de Mallorca então assim vai ser um verão gigantesco para a United o verão de 2025 a United tem uma coisa muito interessante a United não era nada no Pacífico até 1985 em 1985 ela comprou as linhas do Pacífico da Pan-America e pela primeira vez um avião da United passou de Honolulu em direção à Ásia em 1985 com a compra da divisão do Pacífico ela pagou 750 milhões de dólares e recebeu uma frota de Tristar e Boeing 747-100 que eram da Panam como parte de pagamento e aí a United nasceu nas rotas do Pacífico depois com a fusão da Continental com a United essa posição se robusteceu porque a Continental tinha um papel muito interessante a Continental fazia a ligação dos Estados Unidos com todas aquelas ilhas perdidas no meio do Pacífico que até valeram a criação de uma divisão chamada Continental Micronesia então aquelas ilhas como Atol de Johnson Truuk Palau e Arp eram todas servidas pela Continental quando tem a fusão United de Continental a Continental Micronesia essa divisão do Pacífico para de funcionar se transforma simplesmente em United Airlines só que a United herda todas essas linhas que iam do Havaí ao Japão com essas múltiplas paradas servindo essas múltiplas ilhas é por isso agora que você tem a ligação Tóquio Palau que por sinal é um lugar muito interessante eu estive lá em Palau na Micronesia e eu voei nessa época que eu fui de DC-10 e 727 e 747 da Continental Micronesia fiz a Micronesia até a Ásia eu vando DC-10 Jumbo e 727 um lugar fascinante um dos melhores lugares do mundo para mergulho e é nessa aposta do mercado japonês para a Micronesia que a United entra com essa rota porque os japoneses são loucos para o mergulho eles tem muito poder aquisitivo e eles viajam muito para a Micronesia porque em 3, 4 horas às vezes um pouquinho mais você sai do frio de Tóquio e está num paraíso tropical sol quase que o ano todo é um espetáculo para mergulhar então assim é mais uma rota que a United vai desenvolvendo a leitura final desse desenvolvimento de rotas da United é que o mundo continua querendo muito viajar as companhias aéreas norte-americanas estão muito bem das pernas do ponto de vista financeiro todas estão ganhando dinheiro todas deixaram mesmo a pandemia para trás e é impressionante elas aumentam os serviços criam serviços e os passageiros brotam aparecem então dá para imaginar que os próximos anos se a gente não tiver uma guerra escalando mais do que já está os próximos anos vão ser muito interessantes para as companhias da United não tenha dúvida não tenha dúvida e ela está presente aqui no mercado brasileiro há mais de 30 anos hoje possui voos diários ligando os Estados Unidos ao Brasil nós temos ligação para Washington Chicago Newark Newark isso para São Paulo e Houston e Houston e Houston Rio isso aí e já tivemos Los Angeles já tivemos Miami né então já tivemos Nova York JFK quer dizer United tem uma presença importante no Brasil mesmo há algum tempo com uma frota assim absolutamente fantástica né em termos de operação Brasil 747 SP 747 200 não é Panda eu voei no SP de lá para cá voei no 747 100 da United que era um ex-Panam né a United voa com muita coisa para cá voa com 67 200 né isso mesmo fizeram BH né faziam com fins é é verdade fizeram com fins enfim é uma história linda da United no Brasil né e depois claro foi a introdutora do 777 no mercado brasileiro enfim uma empresa digna do maior respeito né e que nasceu como uma divisão da Boeing é bom lembrar né na origem a United era uma empresa que chamava Boeing Air Transport que depois se fundiu com uma outra e acabou em razão dessa fusão das duas empresas estarem unidas nasceu o nome United Airlines mas ela era uma empresa da Boeing e em 1930 o governo americano chegou e falou ah ah quem constrói o avião não pode operar a linha aérea não porque vai criar um desbalanço competitivo Boeing você tem que vender a sua companhia aérea e a United e foi o que a Boeing fez vendeu a United continua fazendo aviões este Flap Talk é um oferecimento Panda ou uma enciclopédia sabe de tudo tudo e mais um pouco o que me impressiona o que me impressionou foi o valor da compra da United 700 os detalhes de dia na Panam nas rotas do Pacífico você fala assim o ano você fala o ano mas sabe o dia o mês que sai o horário o presidente da Panam chegou para o board de diretores e falou senhores vendemos o Pacífico aí o board inteiro olhou para ele e falou o que? sim vendemos o Pacífico aí o pessoal olhou e falou como vendemos o Pacífico o senhor toma essa decisão sem nos consultar não eu tinha ventilado mas eu já fechei o negócio com a United a gente vai receber 750 milhões de dólares e aí o pessoal olhou e falou puta enfia o pé na cova porque esse era o último mercado em que a Panam realmente ganhava dinheiro nas rotas para o Pacífico e de fato de 85 até 1991 quando ela fecha é uma é uma ladeira bar ladeira bar o descenso foi o que permitiu a Panam continuar viva pelo menos até 91 e o último presidente da Panam tem uma frase que é lendária ele falou assim é não tinha mais jeito para nós se nós tivéssemos entrado no mercado de funerárias as pessoas iriam parar de morrer a Panam está musicada mesmo fantástico e ela está com mais frequências internacionais isso falando em expansão expansão internacional para projetar e está aí destaque para Lisboa passando de 7 para 13 voos semanais a gente tem Barcelona Roma Milão Orlando Los Angeles e Joanesburgo é uma expansão mercado internacional super aquecido para Latam sim uma expansão bem considerável aí começando agora em outubro né esses acréscimos está aí destinos aí tanto Europa como Estados Unidos e África do Sul bacana bacana e a Comac renomeou o ARJ 21 isso agora a gente vai ter que reaprender a falar não é mais ARJ 21 mas vamos falar do que em mandarim C919 não C919 não C909 para seguir a linha do C919 e também do possível C929 que é o white body deles então deixa eu entender o ARJ 21 virou C909 é isso aí isso que é o menor modelo da família que é o menor modelo é o regional e aí depois C919 concorrendo ali com a 320 737 Max e o C929 a aposta wide body deles um jato aí para 250 350 lugares que está em desenvolvimento e como é que fica C909 em mandarim ah não aí essa parte não é comigo como que é pano vocês me respeitem porque eu sou um panda eu sou chinês então eu estou em casa mas vocês olharam para esse bichinho aí e falaram nossa ele parece com um MD 95 ele é na verdade ele é o 909 ele foi construído com enorme parceria com licença com royalties pagos para McDonnell Douglas ele é um MD 95 vai orientalizado isso não tira o mérito do que a Comac está fazendo pelo contrário eu acho que se você ainda não sabe fazer você tem que ter a humildade de copiar ou de usar os bons exemplos exatamente fazer bem feito está vendo aí um MD 95 eles mudaram o windshield mudaram as janelinhas da frente mas o DNA do desenho da McDonnell Douglas está aí e esse conjunto de wingless também muito bonito e na pintura da China Southern eu acho que fica fantástico eles mesmo operaram no MD 80 MD 90 para mim a pintura preferida no C909 é essa daí da China Southern é a minha pintura preferida na China enfim a maioria hoje continua muito boba muito sem graças e a Air China Air India fecha uma nova encomenda com Airbus é isso 75 aeronaves da família 320 NEL e 10 a 350 lembrando que eles começaram a voar com a 350 não faz muito tempo no final de 2023 e estão apostando nessa nova encomenda com Airbus de 6.3 bilhões de dólares só corrigindo eles começaram a voar com a 350 agora recentemente eles receberam eu acho no final de 2023 ele começou a operar primeiro em rotas domésticas que você precisa normalmente quando você pega um avião de longo curso você faz trechos curtos porque os pilotos precisam fazer pousos e decolagens então você não bate eles muitos no ombro então eles ficaram fazendo Delhi Mumbai ficaram fazendo voos intrarregionais lá só para ir fazendo ciclos e horas e pousos para os pilotos antes de iniciar as operações internacionais mas de novo a Boeing vê isso acontecendo e é bom lembrar que a Air India era um cliente tradicional da Boeing a Air India tinha o 787 tinha o 777 tinha o 777 na versão 200LR que na época era o avião que voava mais longe e para mim seria natural imaginar que a Air India ia continuar com a Boeing com o 777X cadê o avião não está aí aí a Air India acabou optando por Airbus e falando continuando com Airbus pode subir a imagem aqui Cris nós temos números do meu computador aqui isso nós temos números parciais aqui de entregas da fabricante europeia ela entregou agora no mês de setembro 150 jatos incluindo 41 da família 320 Nel durante os 3 primeiros trimestres de 2024 o fabricante recebeu pedidos líquidos de 648 aeronaves e entregou um total de 497 aparelhos e aqui a gente tem uma bela imagem da família liderado lá em cima pelo A350.000 abaixo o A330.900 Nel o A321 Nel mais abaixo e o menorzinho é o da família o Catatau o Cassulinha o A220 fabricado lá no Canadá em Montreal todos bem sucedidos todos bem sucedidos é isso que o Panda acabou de falar aí Airbus ganhando espaços inclusive aí na Índia um cliente super tradicional da Boeing né sim a gente vai para Congonhas falar da Aena que completou um ano lá é isso Flávio é isso aí ela completou um ano recentemente com algumas das melhorias já realizadas podemos incluir a inauguração do Bolsão para motoristas de carros de aplicativos né a repavimentação das pistas de taxeamento das aeronaves ampliação de 10 para 13 canais de inspeção previsão de 16 até o final de 2024 e uma mudança do layout da sala de embarque para o melhor fluxo de passageiros as obras de modernização de Congonhas já foram iniciadas plano global né o plano diretor e tem previsão de conclusão em 2028 isso vai mudar total a cara de Congonhas as obras já começaram e você até comentou né Panda que uma memória sua com o hangar ali da Transbrasil né que você viu recentemente em um voo que você fez de Congonhas né é foi um momento estranho para mim passar por lá e não encontrar o hangar da Transbrasil né um lugar que cuja história se confunde com a minha né ou o contrário né foi meio doloroso assim foi assustador na verdade né porque na minha infância as minhas primeiras memórias de entrar num avião estão muito ligadas daquele hangar e ele foi para o chão e esse é o preço do progresso né Congonhas está sendo reconstruído velhos hangares vão ser derrubados a área administrativa da Gol vai ser praticamente toda ela arrasada para a construção do novo terminal que vai ficar daquele lado que são as antigas instalações da Real né que depois passou a ser Varig e que depois finalmente nos últimos anos vinha sendo a sede da Gol tudo isso vai virar um novo terminal né que vai virar um gigantesco L né na forma de L vamos dizer que o ponto da curva seria mais ou menos onde está hoje a nova torre de controle né então a partir vai grosseiramente de onde está a torre de controle o novo terminal vai ser construído numa transversal das pistas de Congonhas essa transversal esse terminal essa régua onde vão estar os novos portões vai ser construído em direção à Avenida Washington Lewis vai mudar totalmente a cara do aeroporto o fluxo de tráfego no pátio vai dar a Congonhas aí uma configuração completamente distinta e vai grosso modo a gente está falando de um aeroporto que em 2036 completa 100 anos né então é muito impressionante imaginar essa verdade esse verdadeiro renascimento de Congonhas aí com mais de 90 anos de idade ele está sendo reimaginado reconstruído e vai ficar um aeroporto à altura das necessidades de deslocamento da maior metrópole do hemisfério sul é isso aí não só as obras acontecendo ali no aeroporto em si né mas também nos seus arredores né e eu li uma notícia essa semana que aquela linha de monotrilho já está há anos ali parado isso vai ser reativado vai ser conectado numa linha que já existe aqui em São Paulo e o projeto vai adiante agora eu acho que vai mesmo porque o governo do estado de São Paulo que lidera esse projeto né já estabeleceu até uma data se eu não me engano 2026 pra que a coisa já comece a funcionar tomara isso já tinha que estar rodando faz tempo é porque está feio aquele esqueleto ali é horroroso né Panda você passa ali aeroporto super movimentado não ter lembrando que era uma coisa pra Copa de 2014 nós estamos em 24 né é mas várias obras né Cuiabá mesmo eles também tinham a intenção de chegar ali com com um trem próximo do aeroporto todos os vagões estão encostados lá e ficou por isso e falando e falando em trenzinho o trenzinho lá em Guarulhos que vai conectar a estação da CPTM aos terminais ele iniciou na semana passada os testes finais esse aí de fato vai vai ser inaugurado muito brevemente eu acredito que até o final do ano a gente já já tem essa conexão lá da CPTM com os terminais totalmente necessário né 10 anos também depois hein porque também foi previsto lá pra Copa de 14 no tempo do Brasil no tempo do Brasil é isso Panda é de novo né você é chato aqui mas é o que eu sempre falo né o Brasil não tem a menor chance dá certo quando a gente fica vendo absurdos como esse a gente fala ué que classe que nos governa quem que é o tipo de pessoa que a gente está elegendo como é que pode acontecer uma coisa dessa uma obra uma obra vital uma obra importante de mobilidade urbana que é uma das questões mais prementes da cidade de São Paulo com atraso aí de no mínimo 12 né provavelmente aí 15 anos de atraso e você pagando os impostos pra ter aquele esqueleto e as obras paralisadas fechando uma das vias da Avenida Roberto Marinho enfim deixa pra lá vai pois é esse enredo a gente já sabe bem né sim bom a FAB completou aí mais de mil brasileiros repatriados do Líbano né Flávio é isso aí na Operação Raiz de Cedro né são 1105 brasileiros resgatados lá na capital Beirute né com voos aqui destino a São Paulo 14 animais de estimação também vieram né sim 4 cachorros e 10 gatos olha isso repatriados do Líbano em apenas 8 dias foram 5 voos realizados com o KC-30 o nosso Airbus A330 da Força Aérea Brasileira exatamente eles fazem parada em Lisboa e você viu um deles não viu Panda é eu tava lá foi muito foi muito bacana tava lá semana retrasada e foi muito legal ver na verdade vi duas operações e é bacana né você ver a Força Aérea Brasileira em operação fazendo um resgate humanitário desse uma missão super importante né e eu achar lá isso se torne cada vez mais raro né num mundo com juízo a gente não devia ter guerra de nenhuma com nenhuma justificativa né é mas assim né a FAB a FAB sempre presente né a gente tem que enaltecer isso né em desastres né naturais terremotos eu lembro muito bem aquele episódio no Haiti então assim é na Ucrânia na Ucrânia né sim Rio Grande do Sul né sim os brasileiros resgatados no início da pandemia na China sim você lembra disso lembro né então assim a FAB sempre presente né um orgulho pra nós pro país né asas que protegem o país é isso exatamente é o slogan e assim bacana ver que com a 330 a FAB volta a ter uma capacidade de tática né de transporte de longo curso né que ela havia perdido com a aposentadoria do dos KC 137 exatamente e a Azul volta a voar para Araraquara é uma das notícias retomaram essa semana durante a semana né de segunda a sexta são quatro voos diários e aos finais de semana dois voos diários sábado e domingo os voos estão sendo realizados com a TR-72 e com o Carva a partir da semana que vem a Azul Conecta entra nessa jogada também com alguns voos de Carva os voos são a partir de Campinas a partir de Campinas Campinas Araraquara operados com a TR-72 600 e tem uma história divertida eu estava lá na Azul quando a gente começou a voar para Araraquara e o código de três letras da IATA é Alpha Quebec Alpha para Araraquara e é também a segunda série de matrícula dos ATR da Azul e como eu fui participar do voo inaugural eu falei pô vamos para essa marmelada aqui e aí eu pedi para operações para colocar a Alpha Quebec Alpha no voo inaugural aqua para aqua claro que ninguém percebeu isso a não ser um nerd aqui mas aí eu chamei a atenção da imprensa e falei olha está vendo a gente fez essa matrícula aqui em homenagem a Araraquara aí o pessoal ficou olhando assim é? falei não brincadeira fantástico e temos aí uma pessoa importante sobe a imagem aqui Cris para nós 50 anos do Flávio Costa na aviação olha aí Flavião cara não é brincadeira esse é um grande amigo é um fundador da Azul e o Flávio é um patrimônio da aviação brasileira começou na Cruzeiro do Sul Carioca da Gema passou para Varig onde foi galgando vários postos né? passou também depois como diretor o vice-presidente técnico operacional da Ocean Air e com o surgimento da Azul ele foi um dos primeiros colaboradores ele é fundador da Azul a gente é colega desde as primeiras horas na Azul né? e eu queria ter dado um abraço nele foi ontem a cerimônia que celebrou 50 anos de aviação né? mas como eu não estava lá eu pelo menos mandei o meu presente para ele né? eu fiz um pôster com as imagens dos aviões que ele voou na carreira dele e o Cristian está mostrando esse pôster agora aí para a gente e tal essa imagem então eu queria desejar ao Flávio Costa todo sucesso e que os próximos 50 anos na aviação sejam tão profículos tão cheios de realizações como foram os 50 últimos estamos juntos estamos juntos aí Flavião parabéns parabéns Flávio parabéns Flávio Costa agora com uma uma aeronave aí homenageando com levando o nome dele aqui né? com um adesivo um adesivo ali 50 anos olha bela homenagem não é para isso é para poucos né? isso é para poucos né? não é para qualquer um pois aí eu tinha uma brincadeira com ele eu chegava para ele e falava Flávio Costa alguns amam e a maioria gosta ele fazia aquela cara dele e aí das páginas da Flap ali no nosso spotting point Flávio nós trouxemos isso para cá para o Flap Talk é isso? exatamente a gente vai encerrar o Flap Talk de hoje com o que Panda? com 3 imagens de spotters que nos enviaram fotos fantásticas afinal a gente tem alma de spotter aqui é spotter e a gente sempre vai encher a bola dos spotters aí é marmelada né? mas olha que bela foto quem será que fez essa pintura? ah não faço o Flávio Costa foto do Cauê lá do Rio de Janeiro lindo belo embraer com a bandeira do Brasil pousando no Santos Dumont pousando na pista 02 é isso? 02 é a 02 ali a marinha ali atrás a unidade da marinha ali atrás olha que foto belíssima que composição de cores maravilhoso o mar montanha oi Panda pena chuva essa chuva tempo horroroso essa chuva neblina pois é olha aqui vamos para Frankfurt com um pouso paralelo de triple seven nós temos o que ali atrás United United Star Alliance segundo plano em primeiro plano Saudi aqui essa foto é do Pedro Passó que bacana hein? olha operação pistas paralelas e para fechar foto do André Cunha lá em Pirassununga com o F5 operando lá no Ninho das Águias sim foi durante um domingo aéreo da Academia da Força Aérea olha que maravilha ali e ele falou Panda que alguns dias depois dessa foto ele te encontrou no Spotter Day de Campinas ele comentou isso no e-mail então foi no ano retrasado ano passado ano passado isso André Cunha parabéns pela foto parabéns pessoal fotos muito bacanas e de novo a gente continua aberto aqui se você tem fotos interessantes que você quer compartilhar mande aqui para Flap não vou mais falar revista Flap porque agora suas fotos podem aparecer ou na revista ou aqui no Flap Talk é isso aí na revista nós temos a seção Spotting Point onde publicamos duas imagens e agora teremos três imagens aí toda semana para ilustrar o nosso final é isso Fábio? exatamente a gente vai trazendo aqui fotos dos nossos Spotters temos três Spotters aqui na tripulação sim de longa data né Panda fotografando aviação há quanto tempo? bom eu 1976 olha isso eu 92 vou dizer que 76 porque a primeira foto que eu ainda tenho que eu fiz que eu guardei foi 76 eu eu sei que eu fiz comecei a fazer foto em 75 mas essas eu nunca mais achei a primeira que eu tenho eu vou até falar com a matrícula do avião é o 727 da Transbrasil Tango Yankee Tango na pintura magenta e laranja num dia de chuva em Congonhas essa foto eu tenho ainda 1976 eu sou bem mais novo aí comecei a fazer as imagens em 92 fotografando com uma zenite você sabe aquela zenite Fábio? olha peraí só fazer uma correção bem mais nova é a sua avó bem mais novo do que tá pensando o que rapaz cabelo branco bem mais novo tem cabelo aliás bom nesse particular acho que a gente não pode falar nada é pois é mas assim é 92 com uma máquina zenite você lembra zenite Panda? lembro da Alemanha Oriental Alemanha Oriental fotografei acho que uns dois anos com ela mas logo depois já passei pra pra Canon virei um Canon Zero a minha a minha era uma uma câmera chamada Olympus Pen e depois uma Olympus Trip que ela tinha um negócio que a gente achava fantástico na época mas que hoje eu tenho vontade de me matar você comprava um filme de 24 poses ela batia 48 fotos comprava o de 36 batia 72 o que que ela fazia? ela dividia o negativo no meio ela impressionava apenas a metade do negativo ou seja o negativo ficava com a metade do tamanho e claro quando você ia ampliar num tamanho 10 por 15 a perda não era muito significativa passou disso então uma pena né mas a gente falava ah que legal compra um filme de 36 bate 72 fotos mas enfim a gente já não tinha uma ideia que ampliava pra comprar o filme ainda mais pra revelar então é por isso que fica focar ficaram poucas imagens dessa época pois é e eu sou mais recente eu tô falando 92 mas novo eu tinha algumas fotos esporádicas ali mas 2014 que eu comecei a fotografar frequentar então eu sou bem novinho você tá na categoria mais novo o Flávio que veio falar eu sou bem mais novo que você vamos encerrar esse negócio aqui antes que vire pancadar mentiras são mentiras 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 de Flávio Souza aqui pra encerrar esse pleito é isso aí gente dessa forma descontraída esse nosso bate-papo aqui super informal né três amigos aqui falando sobre aviação chegamos ao final desse flat talk número 09 agradecemos aí vocês presentes com mais uma um vídeo do canal e temos o último recadinho do Panda é isso Panda? Jet Flow vou falar da Jet Flow mas só fico imaginando o que seria da gente se o Flávio fosse pescador porque já pensou assim a quantidade de mentiras que o cara fala se ele estivesse na pesca já pensou peguei um corimbata de 900 quilos ia ser uma coisa infernal você tem foto? não, não tenho foto mentiroso mas enfim não fotografava na época esse flat talk falando a verdade ou desfinando mentiras como parece ser o caso do Flávio aqui é um oferecimento de uma empresa de verdade a Jet Flow que é a sua melhor parceira na formação e capacitação de você que é piloto já tem a carteira do A320 na mão e quer transformar a sua carreira em algo internacional você vai até a Flórida na Jet Flow em Sanford aqui no estado da Flórida em 15 dias você sai com a carteirinha FAA a Jet Flow cuida de tudo para você dois dias de Ground School duas sessões de simulador um check ride e em você sendo aprovado carteirinha A320 família A320 na mão você pode voar nos Estados Unidos ou em qualquer praticamente qualquer outro lugar do mundo os endereços estão aí na Jet Flow que é a nossa parceira com a Netpat a quem a gente sempre agradece muito obrigado rapazes verdade seja dita foi um prazer fazer esse flat talk com vocês valeu mais uma edição entregue mais uma edição entregue e a semana que vem mês 10 mês 10 edição 10 edição 10 e faremos no dia 23 panda dia 23 olha que coincidência acabei de olhar no calendário aqui a gente pode preparar até algo algo especial aí contando um pouquinho da história da aviação trazendo aquele que voou ali nos arredores de Paris hein quem sabe com certeza mais uma coisa né aniversário da flap é isso aí aniversário da flap 62 aninhos é isso aí 62 uma uma senhorinha é essa é da minha idade viu da sua também vai é todo mundo sexagenoso é isso pessoal agradecemos demais aí a participação de todos e esperamos vê-los na próxima semana muito obrigado pela audiência até quarta que vem tchau valeu um abraço tchau tchau tchau